O que é a guerra das piadas e charadas? Na verdade é um arco que vai se passar um pouco no passado, no ano 1 do Batman, dos 9-52, que é uma briga entre o Charada e o Coringa com o Batman, claro, no meio. A história vai começar na Batman 13, nesse todo epílogo é um prelúdio. Eu já falei dela na edição passada porque ela funciona como epílogo do arco passado que era sobre o Bane, que o Batman se envolveu, se aproximou ainda mais da Mulher Gato. E aqui essa primeira história, a gente vê dois grandes diálogos. O Batman conversando com a Gotham, o lance de ser ou não ser super-herói, que ela precisa de treinamento para evitar usar os poderes, porque os poderes que ela usa vão trazer, vão matar ela mais rapidamente. E em paralelo a gente tem a conversa do Batman com a Mulher Gato, que vai culminar no pedido de casamento dos dois, que o Bruce Wayne faz para a Celina. Essa história funciona como epílogo da anterior, mas como prelúdio também desse novo arco, porque o segundo, o arco da Guerra das Piadas e Charadas, ele vai acontecer com o Batman contando para a Celina sobre uma derrota que ele teve no passado. Uma derrota não tanto física, mas muito mais moral. Então são vários, a história vai se desenvolver com muito focada, com uma estratégia narrativa de balões de pensamento, que é justamente o Batman sendo, descrevendo tudo o que aconteceu nesse primeiro ano, ou durante o segundo ano do Batman como herói de Gotham. É um formato até legal, ele está longe de ser inovador, mas pelo menos modifica o formato que a gente está acostumado, a forma padrão que a gente está acostumado a acompanhar. E assim como aconteceu no ano zero, que é uma saga lá para os números 30 do Batman, nos novos 52, essa história de Gotham vai mostrar o primeiro momento que o Charada fugiu, depois dele ter sido preso no ano zero, ele acabou sendo utilizado pela polícia, porque ele é bastante inteligente, a polícia usou sua inteligência para resolver vários crimes. Mal sabia eles que o próprio Charada estava utilizando esse contato maior com a polícia para pegar algumas informações que iam ajudar ele a fugir da prisão. Eu não gostei muito da caracterização desse Charada, porque eu sempre vi o Charada como um bandido, sim, que fazia assaltos, mas ele era muito mais voltado para as charadas e para as pistas que ele criava, para tentar ganhar do Batman, ou fazer um assalto que funcionasse e deixava algumas pistas para a polícia, para mostrar sua superioridade mental, sua superioridade e inteligência. aqui nessa história, aqui nesse Batman dos novos 52, o Charada é muito mais... ele tem altos graus de psicopatia, ele não se importa que ele vai matar um monte de gente para conseguir o que ele quer, e não era bem esse o Coringa, o Charada, que eu conhecia no pré-Flashpoint. Ele está muito mais próximo de um bandido comum, ou muito mais próximo até de um Coringa. E aí você tem essa briga do Coringa versus o Charada justamente por causa disso. Assim que o Charada foge da prisão, ele vai se encontrar justamente com o Coringa. eles têm um diálogo, mas o Coringa, que é completamente caótico e maluco, ele fala sim, gostei da sua ideia, mas não, não aceitarei sua aliança, e dá um tiro na barriga do personagem, que poderia ter matado, mataria uma pessoa comum, mas a gente está trabalhando com um personagem de histórias em quadrinhos, e ele acaba sobrevivendo, e esse encontro dos dois que vai gerar a vingança, e consequentemente uma guerra entre os dois personagens. Nas edições seguintes, tanto o Coringa quanto o Charada se aproximando de outros vilões, e formando o seu próprio exército. E é esse exército de vilões que vai entrar em guerra, vai entrar em choque em Gotham City. É uma história legal, eu gostei do desenvolvimento que o Tom King deu para os personagens, que o Tom King, o ritmo que o Tom King colocou na história, sempre trabalhando não com o embate, a guerra aberta entre os personagens, entre os vilões, mas mostrando muito mais como eles são estratégicos, e conseguem reunir grandes vilões em prol da sua causa, seja com medo de serem assassinados, de terem seus entes queridos mortos, ou simplesmente através da loucura. Mas acho que no fim, o grande personagem que teve o maior desenvolvimento na história, foi, por incrível que pareça, um vilão que não é nem secundário, ele é um vilão tipo Z, que apareceu quatro, cinco vezes durante a história inteira do Batman, e foi um personagem criado nos anos 60, que é o Homem-Pipa. Ele é um personagem completamente risível, e até por isso ele nunca teve grande participação, mesmo nos anos 60, que a gente tinha umas histórias um pouco mais voltadas para a comédia, por causa do seriado, ele não era grande coisa, que algumas cenas, mas o Tom King conseguiu criar uma profundidade psicológica bem interessante para o Homem-Pipa, e ele acaba se transformando em um dos protagonistas, se não o protagonista da história. É através do próprio Homem-Pipa que acontece a resolução de todos os conflitos da guerra. A história, então, é bem legal, e, bem, espero que o Homem-Pipa volte mais uma vez para as histórias do Batman. Inclusive, o Gustavo Vícola, que é o editor atual da revista do Batman, ele faz um texto bem interessante no final da edição 16, aqui na edição 16, fazendo uma retomada histórica de quem é o Homem-Pipa, e mostrando justamente como ele era um Zé Ninguém, e o Tom King conseguiu trabalhar muito bem com ele. Os desenhos, eles são divididos entre o Michael Janin, e o Clayman. Na verdade, o Michael Janin, ele é o desenhista principal do arco, e os desenhos dele são super bonitos, eles são limpos, ele tem uma composição de quadros em páginas duplas, que são de tirar o fôlego. São muito legais, algumas eu já mostrei, essa daqui foi uma das que eu mais gostei, não é uma cena de ação, mas simplesmente o Charada chegando na sala, onde está o Coringa, e a gente tem quase um painel aqui, que poderia ser aberto em quatro páginas, de forma, ela é simples, ela é limpa, mas ela é bastante reveladora na narrativa, e mostra bem o antagonismo e a presença desses dois vilões. Além disso, em cenas mais paradas, a gente também tem cenas de luta, sequências de porrada, que são muito bem conduzidas. Embora realmente a história cresça nas partes mais dramáticas do diálogo, seja nesse passado, seja no presente, ou o Batman conversando com a Celina. O Clayman, por sua vez, que faz duas edições só, que são os interlúdios voltados exclusivamente para o Homem-Pipa, ele apresenta um traço até semelhante na questão da narrativa, da limpeza que o Mike Jennings apresenta, mas ele tem um estilo um pouco mais sombreado e com ranchuras, que dá um peso dramático um pouco maior do que o roteirista quer trazer para esse personagem completamente secundário, que é o Homem-Pipa. Bem, enfim, um dos maiores trunfos nesse arco do Tom King é que a guerra, embora tenha algumas cenas de ação legais, a guerra não é uma uma disputa aberta, um embate aberto. pelo menos na forma como foi contada, ela parece um conto, ela é uma coisa meio distante, justamente porque é o Batman contando a história para a Celina. E o desenho, a narrativa, consegue expressar muito bem essa forma como se fosse um conto, como se fosse quase que um sonho distante ou um pesadelo distante de algo que já aconteceu e que ainda assombra o Batman pelas escolhas que ele teve, principalmente ao final da história e que foram bastante impactantes para ele, por ele justamente perder o controle sobre uma ação que ele acabou decidindo tomar e outra pessoa evitou que isso acontecesse. Mas enfim, Guerra das Piadas e Charadas é uma história bem legal, foi publicada aqui nos últimos cinco meses e reúne muitas histórias, reúne muitas edições americanas. Aqui, na última edição, na edição 17, que foi publicada agora no mês de agosto, vai começar um novo arco com outro desenhista, mas ainda o Tom King no roteiro. Aqui é o pôster no meio da edição que está vindo na maioria das revistas do Renascimento, agora, pelo menos a partir do segundo ano, é a capa desse novo arco que começa que a gente tem algumas cenas muito legais com o Batman e a mulher gato no deserto indo ao encontro da sua primeira esposa que é a Talia Algum. Bem, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui o que vocês acharam dessa guerra, das piadas e charadas, o que vocês acharam do Homem Pipa, se vocês leram, se vocês não leram, se vocês gostam do Batman, do Renascimento e a gente continua a conversa nos comentários. Bem, curtam, compartilhem, curtam também o Chapéu do Presto lá no Facebook e a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos! Tchau!